Vamos testar uma coisinha rapidão? Vamos lá, fiquem em pé por favor. Bora! Isso é legal, é coisa simples a gente experimentar a questão da ação do impacto. Eu vou pedir para vocês que vocês saltem e assim que vocês saltarem, então, pousem da forma mais confortável que vocês acharem, saltou, saltitou, vai lá, saltita. Pá, pá, pá. Beleza, parou. Agora vocês vão saltitar e cair com o joelho reto, estendido. Beleza? A gente vai saltitar, pum, cai com o joelho estendido. Sentiram como vibra tudo? Isso aí é a falta da dissipação do impacto. Vocês saltaram praticamente a mesma altura, mas a forma como vocês trabalharam esse impacto no corpo foi diferente. E essa energia passando para o seu corpo, ela pode suportar de outra forma. Vamos fazer um teste agora, saltitando daquela mesma forma que a gente estava fazendo. Ó, pontinha do pé. Beleza? Isso. Agora eu quero que vocês mantenham esse saltito aí. Estufa a barriga para fora. Ficou difícil. Coloca o umbigo nas costas agora. Bota a barriga lá para trás, umbigo nas costas. Relaxa. Sentiram a diferença desses dois momentos de saltitar com a musculatura do abdômen relaxada, estufada, e a outra com ele contraída. O que que aconteceu aqui? Podem sentar-se, por favor. O que que a gente aconteceu aqui? A gente trabalhou, na primeira forma, com a barriga estufada, com o corpo absorvendo mais o impacto. Com isso, dificultando a propulsão do nosso corpo para cima. Na segunda forma, o músculo estava engajado, ele estava firme, e com isso ele trabalhou para você transformar isso em propulsão. Então, a ação muscular do seu corpo vai estar ligada diretamente a como que você aproveita a força de reação do solo. A como que você aproveita o impacto. O impacto, ele é super positivo. Tanto que a grande transformação nos tênis de corrida, basicamente, foi o quê? Aproveitar o impacto ao invés de fugir do impacto. Os tênis se modificaram muito, de uns anos para cá, quando a Nike descobriu o Zoom X, que era essa borrachinha aqui, que fazia com que essa corrida ficasse macia. Aí eles tacaram um carbono ali no meio, para trazer a rigidez, para trazer a resposta rápida sobre isso. Porque se você coloca um tênis muito macio no pé, é a mesma ação de você correr na areia fofa. Aquela energia, ela é dissipada. Só que agora a energia, ela é dissipada, só que retorna com o carbono, que tem essa ação rígida, essa rigidez, para lhe trazer a propulsão. Algo que nós já nascemos com isso. Essa rigidez faz parte da economia de corrida, para você se tornar um atleta mais eficiente. Por quê? Essa rigidez tendinha e muscular, ela é onde a gente trabalha o nosso potencial elástico. O potencial elástico nada mais é do que, o seu músculo está aqui, você vai alongar ele e ele retorna para a posição inicial, com a energia acumulada na hora que você esticou. Está esticado aqui, tão soltou, ele faz a força. Só que aí tem um grande ponto, que a gente tem que entender sobre essa concepção, da corrida e do aproveitamento de cada passo. Se alongou, se demorou para retornar, toda essa energia acumulada, ela se dissipa em calor, ao invés de estocar essa energia e retornar nesse potencial elástico. Por isso que esse saltito, ele é rápido e rígido. Se eu demoro, eu não consigo aproveitar, o meu músculo absorve essa energia e não retorna. E aí entra o conceito do porquê que o tênis também não pode ser tão macio e ser pouco responsivo. Mas isso eu já tenho no meu músculo, isso eu já tenho no meu tendão. Como que a gente aproveita melhor isso? Aí entra o conceito e a ideia do porquê que eu vou entrar de retropé ou médio pé? Será que eu tenho que modificar uma coisa com a outra? Pô, mas eu já corro muito bem correndo de calcanhar. Me adaptei a correr assim, corro bem, corro 10km para baixo de 40km, faço não sei o que, já vi um campeão fazendo isso. Pois é, você correr bem ou correr mal, é você executar o que você se propõe. Se você está sendo econômico ou não, aí é que entra o ponto entre correr de retropé, médio pé ou ponta de pé, por assim seja. Quando a gente corre de retropé, seu pé entra aqui ou aqui que seja, pensando em trazer o pé para baixo do centro de gravidade, a gente evitar essa força contrária ao movimento, aumentar todo o impacto do nosso organismo, como eu falei anteriormente. Você trazendo o pé para cá, a gente deixa de trabalhar quem? O nosso potencial elástico. Você já deixa de trabalhar essa molinha quando você entra aqui de calcanhar. Porque a que passou, depois você vai empurrar. Pô, você ainda tem o potencial elástico da sua coxa. Sim, o quadríceps tem também, todo mundo tem, toda musculatura que está sendo trabalhada tem. Trabalha curtinho ali e vai. Só que você deixa de trabalhar onde tem maior potencial, onde você tem o maior tendão, que é o seu tendão calcâneo. E se você não está trabalhando ele aqui, você está deixando essa energia grátis que você pode levar para fora. Beleza? Por isso que eu digo que a corrida é uma habilidade a ser desenvolvida. Porque você pode correr de retro pé, porque muitas vezes as pessoas iniciam para a corrida vindo da caminhada, de uma caminhada rápida. E acham que a corrida se torna uma caminhada rápida. Mas a corrida não é uma caminhada rápida. Uma coisa diferente. A caminhada, a gente está sempre em equilíbrio. A gente está sempre equilibrado. A corrida, o princípio é no desequilíbrio. Você estar eternamente desequilibrado. Quando você começa a se equilibrar, é que você já está cansado, quebrado. É o seu cérebro falando para você. Para, meu irmão. Não aguento mais isso. Equilibra esse negócio. Porque você gasta mais energia quando está correndo do que quando está caminhando. Fase aérea, absorção de impacto, deslocamento, ação articular. É tudo mais complexo. Você gasta mais energia, você quebra mais ATP. Voltando então aqui para o retro pé e antepé. Então, a partir desse princípio, você não aproveita essa molinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.